Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mayara e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e do Mai Todo Dia por uma semana. Então gente, o vídeo de hoje vai ser meio que uma mistura de dois vídeos, tá bom? Hoje eu vou testar dois produtos com vocês e também vou me inspirar, meio que me inspirar nessa maquiagem aqui que eu peguei lá do Pinterest. Pinterest, Pinterest. E é isso gente, eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo de maquiagem e aí eu tô tentando intercalar, sabe? Vídeo de vlog, vídeo de maquiagem, também vai ter reagindo a TikTok, vai ter várias coisinhas legais essa semana. Então o vídeo de hoje vai ser esse, tá bom? Vai ser testando produtos e imitando uma make do Pinterest. Ó meu cabelão aqui todo cheião, já tô com a pele hidratada também, tá bom? Então já vamos lá começar com a base. A base é um dos produtos que a gente vai testar, vou testar dois produtos, sendo que um deles tem vários, hein, um só. Então bora lá. A base que eu vou testar é a Cover Up da Mari Maria, nem sei se é assim que fala direito. Mas então, vou testar essa base aqui com vocês. Eu tava muito ansiosa, muito ansiosa pra... Deixa eu botar aqui meu espelho no zoom que é melhor. Tava muito ansiosa pra testar essa base, gente. Olha como ela é linda a embalagem. Minha cor é a MM9. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas é a MM9. Essa base, ela é coat free e oil free também, tá bom? Então vamos lá, já vamos aplicar. Eu vou espalhar ela com um pincel da língua de gato e depois vou dar acabamento com a esponjinha. Aí, gente, base aplicada. Eu esqueci de avisar pra vocês, mas na embalagem dela vem falando que ela é uma base de cobertura de média a alta e construível. Quanto mais você vai aplicando, mais alta a cobertura fica. E também tem secagem rápida. Promete e cumpre, tá bom? De primeiras impressões, que eu preciso testar mais, eu gostei dessa base, tá bom? Ela não secou 100%, não ficou extremamente mate. Mas ficou preguentinha, que isso é um ponto positivo, porque aí os produtos que forem aplicando em cima, daí fica com uma fixação maior. Então, base aprovada de primeiras impressões. Eu gostei bastante. Achei que ela fica super linda na pele. Eu apliquei só um pouquinho, mas já gostei. Agora eu vou preparar o restante da pele e quando for pra vir testar o próximo produto e nos olhos, eu volto aqui pra gente continuar, tá bom? Vou deixar passando aí rapidinho pra vocês. Apliquei o corretivo, fiz minha sobrancelha, delimitei também, ficou assim. Agora vamos pro próximo produto, que também é pra testar. E com esse produto eu vou finalizar a minha pele. Quase finalizar, eu acho. Que é esta mega paletona aqui da Ruby Rose, que já faz, gente, um tempão que eu tô querendo comprar essa paleta. Só que toda vez que eu chegava na loja, eu pensava, hum, não vou levar dessa vez não, deixa pra próxima. Aí ontem eu fui no centro comprar umas coisinhas pro Davi e já aproveitei e trouxe ela também. E a gente vai testar ela hoje. Depois que eu faço minha sobrancelha, vocês sabem, né, que eu já venho com o blush. E eu tô em dúvida. Essa paleta aqui, ela tem esse blush, que ele é cintilante, e esse aqui, que parece um contorno, mas ele é um blush alaranjado. Esperar o avião passar, né, pra gente poder continuar. Enfim, tem esses dois blushes, só que hoje eu vou usar esse daqui. Vou sair da minha zona de conforto. Por quê, gente? Eu não sou muito acostumada a usar blush rosado e ainda mais tão brilhoso desse jeito. Ó, esfarela bastante. Vou até pegar esse pouquinho aqui que esfarelou. Vou pegar bastante. E vou aplicar aqui. Gente, é quase um iluminador. Não sei se vai dar pra pegar aí no vídeo, mas é muito brilhante. Muito, muito mesmo. E eu tô fazendo uma bagunça aqui. Olha aqui o tanto que tá esfarelando. E outra coisa, viu, é... Não pigmenta... Ele tem mais brilho do que cor, sabe? Mas tá ficando bonito. Apliquei o blush e vou confessar pra vocês que eu peguei um pouquinho desse aqui. Porque ultimamente eu tô gostando mais de blush chinelada e esse aqui, ele tem mais brilho do que cor. Então eu peguei um pouquinho daquele outro. Mas a gente releva, passa assim um pouquinho no rosto todo e foi. Agora vamos para o iluminador. Depois de blush, eu venho com o iluminador. Gente, eu tô agoniada aqui porque o ventilador tá trazendo os cabelos tudo pra minha cara. Mas se desligar o ventilador, aí eu morro de calor. Então é melhor deixar os cabelos na cara mesmo. Agora vamos para o iluminador. Vou pegar aqui meu pincelzinho e vou pegar esse iluminador aqui, ó. Esse. Olha, o iluminador ficou assim. Da primeira vez que eu apliquei, ele não veio muito, sabe? Não pigmentou de primeira. Mas aí eu dei uma borrifadinha no pincel com a bruma. E aí ele ficou assim, choque de trovão, fazer que nem Shakira. E ficou bem assim, bem brilhoso, sabe? Do jeito que a gente gosta. Agora eu vou aplicar o pó solto. Esse aqui é da Playboy rapidinho. Aí depois eu vou tirar o excesso do pó solto com esse pó aqui. E depois eu passar o contorno e pele finalizada. Aí a gente vem para os olhos. Olha, gente, como que minha pele ficou. Aí eu amei, eu achei linda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostei bastante dessa paleta da Ruby Rose. E para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas se alguém não souber, essa paleta aqui da Ruby Rose, ela é um mix de produtos da Ruby Rose que já existem, sabe? Tipo assim, esse pó aqui é esse pó aqui, sabe? É tipo isso. Porém, eu acho que é um pouquinho menor. Não sei se tem mais produtos ou menos. Mas esse pó, não sei se é o mesmo também, porque também existe o pó selfie. Mas, ó, é a mesma coisa. Ou esse, ou esse aqui. É esse pó. Daí também tem esse... Eita. Tem esse contorno aqui da Ruby Rose. Tá vendo? Tem esse blush aqui. Ó. Esse blush é o mesmo. E aí, eu só não tenho unitário aqui, esse iluminador, esse, esse blush e esse contorno. Mas eu tenho esse, esse, sabe? É um mix de produtos. Eu acho bem legal pra maquiador, pra quem gosta bastante de maquiagem igual eu, sabe? Eu acho uma paleta bem legal. Eu gostei bastante dela. E é isso. A minha pele ficou assim. Agora, vamos lá para os olhos. Pra fazer meu olho, eu vou usar essa paleta aqui, Tropicalha, da Playboy. E eu vou me inspirar nesse olho aqui. Não vou fazer igual, tá? Vou modificar algumas coisas. Mas eu vou me inspirar nele. Ó. Tem essas cores aqui e tem alguns verdes que são bem parecidos com o da foto. Então, bora lá começar. Trouxe vocês um pouquinho mais pra perto. E aí, eu já vou pegar aqui um pincel pra aplicar a sombra. Eu gosto de aplicar a sombra com esses pincéis assim, sabe? E eu vou pegar um verde escuro, gente. Já vou começar. A paleta ia caindo da minha mão. Meu pai eterno. Vou começar com esse verde aqui, ó. Vou pegar ele e vou aplicar na pálpebra toda. Que eu vou fazer tipo um smoking, sabe? De verde. Faz tempo que eu não faço um olho verde. Aquela foto ali, ó. Eu fiz um olho verde. Vamos ver se hoje vai dar certo. Ó, pigmentei bastante o verde. Deixei um formato de bolinha. Não puxei muito pro lado. Não puxei pro lado, na verdade. E agora eu vou vir com um pincelzinho menor. E vou vir com a cor amarela esfumando as bordas desse verde. Vou pegar esse amarelo aqui, que ele é meio esverdeado. Ó, ficou assim. E praticamente já terminei o olho, né? É bem fácil. Agora eu só vou fazer o quê? Preciso fazer a parte de baixo, que eu só vou repetir. Vou passar o verde escuro e vou esfumar com o amarelo. E depois vou aplicar esse pigmento aqui por cima do meu olho. Tô com medo dessa parte dar errado, mas vou ter que fazer. Ó, vou pegar esse pigmento aqui da Durana, o 07. Vou pegar a colinha, vou espalhar no meu olho e vou vir jogando o pigmento por cima. Finalizei o olho. Eu pensei que ia dar... Vocês sabem, né? Mas ficou do jeitinho que eu tava achando que ia ficar. Agora, gente, eu vou aplicar os cílios, né? Ó, ficou bem preenchidinho de pigmento, tá vendo? Ai, gente, eu amei. Amei, amei. Vou fazer esse outro lado. Vou colocar os cílios e já vou vir aqui pronta. Fiquem aí com o resultado, beleza? Beleza? Finalizei a maquiagem e ficou assim, gente. Eu amei demais, demais. Eu jurava que não ia dar certo. Mas é sempre assim, né? Quando a gente acha que não vai dar certo, dá certo. Eu amei, gente. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Olha isso. Se você gostou dessa maquiagem, já deixa o like. Se inscreve aqui embaixo, que isso me ajuda muito. Ativa o sininho de notificações, que essa semana vai ser toda de vídeo. E assim que os vídeos saírem, vai chegar aí a notificação na sua casa, tá bom? Segue a gente no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. E também vai estar na descrição do vídeo. É isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!